O motorista que fazia transporte clandestino de passageiros tentou fugir da polícia e acabou preso no bairro Engenho Nogueira, naquela região da cultura. Não podia fazer, foi tentar fazer. Fugiu da polícia. Olha o que que deu. O perueiro foi parado nesta rua do bairro Engenho Nogueira, na região noroeste de Belo Horizonte. Armênio Graça Neto, de 44 anos, estava neste carro preto. Ele foi flagrado por uma equipe de PMs e agentes da BH Trans, fazendo o transporte ilegal de passageiros para o interior de Minas e tentou fugir. O perueiro foi abordado na Avenida Pedro II, um dos principais corredores da capital. O homem não respeitou a ordem dada pela equipe de fiscalização e arrancou às pressas. Na fuga, segundo a polícia militar, avançou paradas obrigatórias e chegou a pular o canteiro central da avenida. Trazendo risco a alguns pedestres que estavam no local e efetuando várias manobras que trouxeram riscos às pessoas que estavam transitando a via. Armênio foi cercado com o apoio de outras viaturas que patrulhavam na região. No momento da prisão, ficou confirmado que ele levava uma mulher para a Ipatinga, no Vale do Aço. Ela confirmou que efetou o transporte remunerado e que fretou esse veículo para fazer um transporte irregular, remunerado. Tranquilo, o motorista assumiu que faz o transporte clandestino. Mas, mesmo diante da constatação da PM, dessa vez, alegou que não carregava passageiros, apenas encomendas. Era só transporte de mercadorias. Eu levava uma amiga minha para a Ipatinga. Na verdade, não era passageiro. O perueiro também tentou justificar a fuga. A forma que isso é abordado é muito indigno, é muito humilhante. Então, às vezes, você não está fazendo, caracteriza a fuga, você pega e tem um impulso de não parar o veículo. O homem assumiu que essa é a segunda vez que é detido por transporte irregular de passageiros e defendeu a prestação do serviço. O ônibus não atende a demanda, então suja as possibilidades. Isso é um meio de sobrevivência, na verdade. Você trabalha com isso para sobreviver. O perueiro contou ainda que recolhe passageiros próximo ao terminal rodoviário de Belo Horizonte. Para uma viagem para a Ipatinga, por exemplo, o valor cobrado é de 50 reais. Ele teve o carro apreendido pela polícia e foi conduzido ao Detran em uma viatura da PM. Pela direção perigosa, desobediência aos militares na bolagem. Pois é, o que seria uma parada para ele justificar quem ele estava levando? O que seria, por exemplo, podia prender o carro, podia lhe dar uma multa por estar transportando passageiros clandestinamente. Seria uma coisa, mas a partir do momento que acaba fugindo, que acaba passando canteiro, que acaba colocando em risco a vida de outras pessoas, vai ter mais multa e vai ter ainda a direção perigosa. Quer dizer, que é um complicador maior para a situação. Se tiver espaço... Se tiver espaço... Se tiver espaço... ...